O Caminho da Gratidão, 16º dia. Bom dia, queridos companheiros de caminhada. Muito obrigada por sua companhia nesses 16 dias. Que a gratidão se torne um hábito natural em nossas vidas. Apanhe seu copo com água e vamos energizá-la com a gratidão, dizendo muito obrigada pelos trilhões de células que trabalham incansavelmente pela sustentação de minha vida e saúde. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Beba sua água lentamente, enquanto vai enviando às suas células um profundo sentimento de gratidão. Agradeça a sua estrutura celular pelo perfeito funcionamento de seu corpo e diga a ela que você está no comando e deseja que elas continuem trabalhando por sua saúde perfeita. Por isso, tem seu reconhecimento e gratidão. Agradeça ao perfeito funcionamento de seu cérebro, que está alinhado à sua mente e coração, trazendo harmonia e perfeição à sua vida. Se você trabalha em frente a um computador, escreva em um papel e coloque-o preso na tela ou onde você possa ver a sentença. Eu sou a gratidão por minha saúde perfeita. Leia pelo menos três vezes durante o dia, lentamente, sentindo muita gratidão por sua saúde. Sentir-se grato por sua saúde não só vai mantê-la como ajudará a melhorá-la. Sinta gratidão, alegria e entusiasmo pela vida. Esta é uma fórmula simples e fácil para garantir que sua vida seja preenchida seja preenchida de momentos mágicos. Incorpore às suas tarefas matinais o hábito de agradecer naturalmente. Assim, não irá lhe tirar tempo algum. Se você estiver ocupado em agradecer, não haverá espaço para pensamentos negativos que geralmente ocorrem sem que você nem se dê conta disso. Se você tornar isso um hábito, suas manhãs serão cheias de gratidão e seus dias repletos de manifestações agradáveis. Se você não acredita nisso, experimente começar o dia reclamando das coisas e observe o resultado. Quando acordamos mal-humorados, tudo parece dar errado. Então, vamos modificar isso totalmente, iniciando o dia agradecendo. Antes mesmo de levantar-se, agradeça. Se você estiver numa fase ruim, em que levantar da cama, a cama lhe é penoso e desanimador. Agradeça por estar tendo a chance de mais um dia habitando este corpo, pois se ele fosse desligado à noite e, por consequência, você não acordasse hoje, quantas coisas você teria deixado incompletas. Então, agradeça por esta maravilhosa bênção de mais um dia. levante-se e faça a diferença. Viva e seja feliz. Agradeça por sua noite de sono. Mesmo que esteja sonolento, perceba o quão maravilhoso é o fato de ter uma cama para dormir. Ponha os pés no chão e veja o quanto é mágico poder ficar em pé. Diga muito obrigado. Abençoe seus 20 primeiros passos, dizendo muito obrigado. Se você vai trabalhar de carro, conte seus passos e diga muito obrigada até chegar o carro. Agradeça por seu carro, por seu ônibus, pelo trem, pela balsa, pelo avião. Agradeça. E durante o dia, olhe para seu papel e diga, eu sou a gratidão por minha saúde perfeita. E à noite, antes de se deitar, pegue seu copo com a água da gratidão e abençoe-a com seu amor e gratidão, agradecendo por mais um dia mágico em sua vida. Beba a metade da água e deite-se, dizendo obrigada, obrigada, muito obrigada. Até amanhã, meus queridos. Tenham a certeza de que sua noite será muito abençoada. gratidão por sua atenção.